olá pessoal eu aqui mostrando mais uma vez a minha meu dia a dia vou colocar cerâmica nessa cozinha que a gente é direto no bloco agora tão com essa maneira que são paulo não é todas construtora não é algumas colocar direto no bloco aí quer dizer que o reboco eu tenho que trabalhar com a massa grossa porque não tem reboco aí trabalha com a massa grossa colocando na própria peça e aqui é por lá eu dou um enchido no tamanho ruim que tem as paredes temos que tá certinho aqui dentro tá mais ruim aí eu dou um enchido na própria parede e se a minha roteira do dia-a-dia e aqui as torres aqui eu tô na primeira chegando eu tô no quinto andar daqui a segunda torre tem outra torre lá pra cima tem outra torre do outro lado ainda e começando a fachada nessa que eu tô já tá quase acabando essa fachada a gente não é massa não é tá vendo essa coisa que é massa não é massa não é massa assim mas é uma massa planejada não sei se você já vai ouvir falar vai massa vai só essa massa que é tipo fundo aí depois vem a textura a gente tipo a textura fica show de bola hein ela é a prova d'água para não filtrar a água é show de bola depois eu vou gravar lá embaixo as torres de baixo para vocês verem essa que eu tô aqui já tá mais pronta você vê como fica bacana aí não precisa pintar né com essa textura já é da cor da pintura é o desenho já da cor da pintura aonde tiver desenho a massa já é da mesma cor para destacar não tem pintura já é direto na massa beleza pessoal fica todo mundo com deus quem não foi inscrito se inscreva é de um like aí que ajuda pra caramba é isso aí pessoal olha aí pessoal gente que ficou a cozinha olha aí olha aí olha aí olha aí